Está chegando aos cinemas de todo o país uma enorme surpresa, o filme novo do Rambo, chamado de Rambo, Até o Fim. E por que é uma surpresa? Porque, na verdade, essa franquia Rambo já teve quatro filmes, sendo que o último filme de 2008 encerrava a saga do Rambo. Então nós temos aqui, 11 anos depois, o Sylvester Stallone, que é a grande cabeça por trás da franquia cinematográfica, retornando ao personagem. Essa nova versão do Rambo é dirigida pelo Adrian Grunsberg, que é um cineasta que só tem um filme até agora na sua carreira, que é El Gringo. Aqui no Brasil foi traduzido como Plano de Fuga, que é um filme muito bacana, como é o Gibson. Mas é um diretor extremamente hábil, porque ele trabalhou em séries de TVs e tem uma longa carreira como diretor de segunda unidade em filmes famosos. Então eu estou confiando no trabalho do Adrian, e vamos ver o que ele vai entregar com esse Rambo novo. Novamente, o filme é estrelado pelo Stallone e escrito pelo Stallone, que também trabalhou nos roteiros de todos os outros filmes de Rambo até o momento. A jornada do Rambo começa muito antes do cinema. Ela se inicia aqui, no livro First Blood, do David Morrell, de 1972, ou seja, 10 anos antes da estreia de Rambo Programado para Matar. O David Morrell é um autor muito consagrado. First Blood foi o primeiro livro dele, e ele tinha um profundo desejo de levar a vida como novelista, como escritor, embora ele soubesse das dificuldades. Nessa versão que eu tenho, em portada, tem um prefácio muito bacana dele, que ele contextualiza a criação do Rambo. Ele explica que, em 1968, quando a Guerra do Vietnã estava em curso, ele começou a se questionar como seria se aquela guerra, aquelas reportagens que ele estava vendo na televisão dos soldados americanos, em selvas vietnamitas, lutando contra um inimigo oculto, como seria se aquela guerra fosse trazida para solo americano. Porque não existia uma guerra em solo americano desde o final da Guerra Civil, em 1865. Por isso ele começou a se questionar, falou assim, poxa, nós saímos para lutar as batalhas externas, lutamos várias delas, mas como seria se todo aquele horror da guerra fosse trazido para os Estados Unidos? Ele decidiu que esse seria o tema ideal para escrever seu primeiro romance, porque era alguma coisa que ninguém estava falando. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento conturbadíssimo por conta da Guerra do Vietnã e de todos os protestos que ela gerou, e posteriormente, óbvio, o fato dos Estados Unidos se retirar do Vietnã, perdendo a guerra, isso daí gerou um descrédito total da população em relação ao seu governo, mas estou até me adiantando um pouquinho na história. De qualquer maneira, esse foi o panorama ideal para ele construir o seu personagem. O Rambo do David Morell, na verdade, não tem John Rambo, John Rambo é coisa do filme, o Rambo dele, ele é um veterano de guerra. A história, o Mott é o mesmo, ele chega numa cidadezinha de interior, ele tem aquele aspecto meio hippie, cabeludo, tal, da mesma forma como acontece no filme, e ele lá encontra um xerife, que é o Teasley. E esse xerife é das antigas, tem aí um gap, uma lacuna de gerações entre o xerife e o Rambo. Isso é muito importante para compreender as motivações de ambos, mas, diferente do xerife Teasley do filme, que é só um caipirão, o Teasley do livro é um cara bastante motivado e que tem um background também. Ele foi um herói na Guerra da Coreia, mas os heróis da Guerra da Coreia voltaram para os Estados Unidos e foram aclamados pelo governo e pelo povo, enquanto os heróis da Guerra do Vietnã foram vilipendiados por ambos. Em ambos os casos, eles estavam só o quê? Cumprindo ordens. Eles eram só soldados. Mas existiu essa diferença na receptividade que os soldados que vieram da Segunda Guerra do Mundial, da Guerra da Coreia, das demais guerras, tiveram nos Estados Unidos em relação à Guerra do Vietnã, que foi aquele baita fiasco que a gente sabe. Então, isso foi importantíssimo para criar o paradoxo entre os dois. Eles, teoricamente, são farinha do mesmo saco. O Teasley, o xerife Teasley, ele foi condecorado na Guerra da Coreia, mas, olha que interessante, o David Murrell fez com que a condecoração dele fosse a segunda maior possível. O Rambo aqui possuía a maior. E eles sofrem uma altercação e começam aquela briga que resulta num combate monumental na cidadezinha. Aqui no livro se passa no Kentucky, a ambientação foi mudada para o filme. Outra coisa interessante é que, como o Murrell queria que realmente existisse uma guerra, ou um protótipo de guerra, uma guerra num micro-universo em solo americano, a contagem de corpos aqui no livro é gritante. O Rambo mata a gente pra caramba, em contraponto ao filme, em que as mortes são mínimas. No livro, parece, sei lá, comando para matar Schwarzenegger. É gente que morre a dar com pau. A ideia do David Murrell é que não existe certo e errado. Existe uma sociedade que está oprimindo todos, por todos os lados. Existe um governo hipócrita que está oprimindo todos e não tem vencedores. Pelo contrário, a história termina de forma absolutamente trágica. Isso aqui, gente, é um romance brilhante. Durante todos os anos 70 e meados dos anos 80, ele foi adotado como leitura obrigatória em diversas escolas e universidades dos Estados Unidos, justamente por criar um retrato, até então inédito, a respeito dos combatentes do Vietnã e da forma como o governo estava lidando com a questão. Não só o governo, mas a própria sociedade, a resposta que a sociedade deu. First Blood, o livro First Blood, é, acima de tudo, uma crítica ao armamentismo, uma crítica às guerras em si e à necessidade que o ser humano tem de ser essa criatura belicosa que ele é desde que o homem é homem. Um livro espetacular que está fora de catálogo no Brasil desde o primeiro filme. Saiu aqui, lá atrás, em 82, uma versão que é, inclusive, a capa do filme. Agora, aqui vai uma curiosidade para vocês. A editora Darkside, atualmente, ela é a detentora dos direitos de First Blood. Eles me convidaram para fazer a tradução do livro, o que eu já fiz e entreguei há algum tempo, e eles me deram permissão para falar para vocês que o livro não está programado ainda, mas sairá em breve. Em algum momento aí vai estar estourando, está voltando às livrarias o Rambo. A primeira versão do Rambo, aquela que vale. Aguarda aí que uma das grandes obras-primas contemporâneas da literatura norte-americana vai estar disponível. Como eu falei, o livro foi um sucesso e como era de praxe, acabou sendo vendido para a Hollywood. Mas, como a gente sabe, as coisas em Hollywood são difíceis. Ele vendeu para a Columbia Pictures, os direitos expiraram, foram para lá na Warner Bros., expiraram novamente e teve aí uma trajetória de dez anos, um lapso de dez anos, em que os Estados Unidos mudaram por conta do término da Guerra do Vietnã, teve uma resposta nada favorável a temas relacionados ao Vietnã. Isso até explica porque teve um gap tão longo, uma lacuna tão longa, em que filmes de guerra ambientados no Vietnã não foram feitos nos Estados Unidos, o povo não queria realmente saber disso, foram raríssimas as exceções e só mesmo filmes que tratavam de protestos, filmes bem veementes mesmo, como o Franco Atirador, acabaram sendo feitas nesse espaço de tempo. Então isso explica porque o filme ficou aí num limbo durante quase dez anos, até que dois produtores, o Andrew Vagina e o Mário Kassar, eles adquiriram os direitos do romance e eles tinham uma experiência grande em produzir filmes de ação, eles reconheceram que First Blood poderia, com algumas ligeiras adaptações, ser um grande hit. Diversos diretores consagrados puseram as mãos no roteiro, tentaram levar adiante a ideia de filmar o First Blood, vários atores foram cotados, Al Pacino, Robert De Niro, Michael Douglas, Steve McQueen, tudo quanto era astro de horror de da época, em algum momento esteve envolvido com este roteiro, mas nada vingou. Até que o Andrew Vagina e o Mário Kassar puseram a produção em andamento e chamaram o diretor até certo ponto inexperiente pra fazer, pra comandar as filmagens, que foi o Ted Kotscher, responsável pelo Grande Vigarista, com o Richard Dreyfuss, de 1974, e ele também fez De Volta para o Inferno, com o Gene Hackman e o Patrick Swayze, um bom filme de guerra. Mas Rambo é realmente o ponto alto da carreira do Kotscher. O roteiro do primeiro Rambo, que foi batizado no Brasil, Rambo, programado para matar, em inglês é First Blood, o roteiro primeiro Rambo foi escrito pelo Sylvester Stallone, também adaptando fielmente, ou o mais fielmente possível, a novela ou romance do David Morrell, e o Stallone, ele tinha feito um enorme sucesso com o primeiro Rock. Foi um filme arrebatador, ganhou vários Oscars. O Stallone também escreveu aquele roteiro. Aliás, o Stallone é um grande escritor, ele escreveu o roteiro de vários dos seus filmes. Eu trouxe até pra mostrar aqui, ele teve publicado aqui no Brasil, e eu tenho essa edição do Cozinha do Inferno, até onde eu sei, é o único romance dele, que é uma adaptação do roteiro de Paradise Alley. Paradise Alley é um filme de 1978, primeiro ele escreveu o roteiro, foi chamado no Brasil de Taberna do Inferno, e o roteiro o Stallone transformou em livro, publicado aqui pelo Círculo do Livro. É muito, muito bacana isso daqui, viu gente? Então, o Stallone, ele é um escritor de mão cheia, e todas as versões do Rambo, os cinco filmes, têm o dedinho dele no roteiro. Ele escreveu a primeira versão do roteiro do Rambo, junto com outros escritores também, e o filme foi um enorme, enorme, enorme sucesso. Curiosamente, na versão original do First Blood, do filme, o Rambo morria. Você consegue encontrar esse final alternativo, que foi um extra, que saiu como um extra em alguns DVDs e Blu-rays, no YouTube, em que o Rambo comete suicídio, quando ele está de frente para o Coronel Troutman, que é uma cena bem bonita, em que ele começa a falar sobre os traumas de guerra dele. Essa versão, ela foi exibida para as plateias, que acharam o final muito deprimente, e aí os produtores chamaram o elenco de volta, fizeram o final, que acabou se mantendo, e ainda com um olho na possibilidade de fazer sequências, caso o filme fosse um sucesso. Sequências já estavam começando a se tornar em voga em Hollywood. Então, falam assim, vamos manter o personagem vivo, vamos deixar as plateias felizes, e vamos fazer as sequências, se assim for possível. Dito e feito. Rambo ficou vivo, o filme explodiu, foi um dos maiores sucessos da carreira do Stallone, e três anos depois, vem Rambo 2, A Missão. Uma parceria do Stallone com James Cameron, no roteiro, dirigido pelo Jorge P. Cosmatos, um diretor bem bacana, que voltou a trabalhar com Stallone, depois em Stallone e Cobra, e fez também Tombstone, um filme ótimo, ótimo, ótimo. Aí, Rambo 2, Rambo 3, e outros filmes de meados dos anos 80, é o motivo pelo qual muita gente torce o nariz pro Stallone, e esquece que ele fez o primeiro Rock, fez o primeiro Rambo, fez Fisk, um filme sobre a luta sindicalista nos Estados Unidos, e tantos outros grandes dramas. Porque em meados dos anos 80, ele se transforma num mega ator de ação, ele, ele, o Schwarzenegger, redefinem o cinema de ação de Hollywood, e se transforma em máquinas de matar de um homem só. É o cinema brucutu dos anos 80, no auge. Então, por conta disso, muita gente torce o nariz pra ele. Mas, curiosamente, Rambo 2, embora seja um filme extremamente sanguinário, também trata de uma questão política delicadíssima, porque o Rambo vai resgatar prisioneiros norte-americanos que ainda estariam sendo mantidos no Vietnã, após a guerra, mesmo com o governo norte-americano, tendo ciência de que eles estão lá. Isso, ao longo dos anos 80, foi um assunto bastante espinhoso. O Braddock, uma cinessérie com o Chuck Norris, também lidou com a questão, e é o que o Stallone faz no Rambo 2. E ele é abandonado pelo governo dele. Esse é o ponto de ruptura entre o personagem Rambo e o governo que ele tanto ama e tanto acredita. Ele foi lutar no Vietnã pelo governo, ele foi transformado desde jovem pra ser uma máquina de matar pelo governo, ele foi cumprir a função dele, foi rejeitado quando voltou pra casa, é mandado pro Vietnã pra resgatar os caras numa operação em que ele não deveria encontrar nada, ele é abandonado lá justamente porque dá um erro, ele encontra os caras, e, por conta disso, ele decide não voltar mais pra casa. No final do Rambo 2, ele fala que está rompendo com a pátria, embora ele a ame mais do que tudo, ele diz que tem coisas muito erradas acontecendo no governo dos Estados Unidos, e aí ele não volta pra casa. Curiosamente, quem estava no governo dos Estados Unidos na época era o Ronald Reagan, um ex-ator de Hollywood, que aceitou pra si a missão de recuperar o amor que os norte-americanos tinham por sua pátria. E o governo do Ronald Reagan representou uma grande polarização na visão que os norte-americanos tinham do seu país. O que é irônico, porque o romance First Blood, em 1972, nasceu da visão polarizada que os norte-americanos estavam tendo da Guerra do Vietnã. Olha só que curioso. Bom, não demorou muito pra que um novo filme do Rambo surgisse, Rambo 3, de 1988, dirigido pelo Peter MacDonald. Originalmente, esse filme deveria ter sido dirigido pelo Russell Mulcahy, um diretor que eu gosto muito. É o diretor do primeiro Highlander. Mas o Stallone teve muitas discussões com o Russell, a visão deles não estava batendo, principalmente na forma como os russos estavam sendo tratados. Tem a versão do Stallone e tem a versão do Russell Mulcahy. O Stallone diz que o Russell Mulcahy queria fazer uma fábula muito limpinha, muito bonitinha e não estava correspondendo à visão que ele tinha. E o Russell Mulcahy, por sua vez, diz que no filme os russos estavam sendo tratados de uma maneira muito estereotipada, assim como o próprio povo do Afeganistão, porque o Rambo 3 trata de um outro assunto espinhoso que foi a invasão russa ao Afeganistão. Independente de qual lado esteja com a razão, o Mulcahy ou o Stallone, o fato é que o Stallone também trabalhava na produção do filme, era roteirista e era o grande astro, espirrou o Russell Mulcahy e chamou o Peter MacDonald, que faz um trabalhinho legal no filme, mas na verdade é um diretor sem mão pesada, nunca fez mais nada relevante na carreira, acabou sendo um diretor de segunda unidade para vários longas de ação e morreu na praia. Rambo 3 é extremamente anabolizado, tem alguns pequenos risquícios de crítica política, mas tudo bem superficial. Quem já torceu o nariz para o Stallone por conta da ação desenfreada do filme 2, torceu mais ainda para o filme 3 e a partir daí ele foi estereotipado de vez e a carreira dele se manteve nisso e ele só se reinventou lá em meados dos anos 90. Quando todo mundo achava que o personagem Rambo estava enterrado, eis que em 2008 o Stallone decidiu trazer de volta e fazer o que ele considerava o fechamento perfeito para a franquia. Ele já tinha feito o mesmo com o Rock, a sua franquia de maior sucesso, com o lançamento de Rock Balboa alguns anos antes. Até então ele não imaginava que teria uma sobrevida espetacular com o Creed. E aí, como ele tinha fechado e obtido um grande sucesso com o Rock Balboa, ele decidiu fazer o mesmo com o Rambo. Ele atuou, dirigiu e escreveu. E Rambo 4, novamente, tem alguma crítica aí presente. ele decidiu ambientar, pegar a maior ditadura que existia no mundo na época, que era justamente a ditadura de Burma, também conhecida como Darfar, o nome do país mudou. E ele ambientou a história em Darfar, em Burma. E colocou o Rambo lá tendo que resgatar um grupo de missionários. Os missionários tentam cooptar o Rambo para servir de guia para eles naquela terra que é uma terra em conflito. O Rambo nega, falando que lá ele só vai encontrar desgraça. De fato, os missionários são atraiçoados numa emboscada, metade deles é morto, os guias são mortos e eles são feitos prisioneiros. Aí, cabe ao Rambo ir lá e resgatá-los. O filme é muito bem dirigido, tem um fiapo de roteiro, tem algumas observações que deixam claro sobre o que, da maneira como o Rambo enxerga a humanidade, ele próprio, buscando alguma redenção, mas odiando aquela criatura desprezível que o ser humano pode ser. Mas, por conta da interação que ele tem com o interesse romântico dele no filme, que é a missionária, ele acaba sentindo vontade de voltar para a terra natal dele, voltar para os Estados Unidos e se reintegrar com a terra, possivelmente se reintegrar com a família dele, com o pai dele, que talvez esteja vivo. e o Rambo 4 fecha justamente assim, com ele vestindo a mesma roupa que ele usava no Rambo 1, com a mesma malinha e retornando para a fazenda dele. Então, ele retorna para a terra e todos imaginaram que esse era o fechamento da história. Até que, 11 anos depois, o Stallone chega com o Rambo até o fim e vamos ver qual vai ser o resultado. Eu estou cheio de expectativas porque eu adoro a franquia. independente do que você pensa dos filmes, assim que o livro estiver disponível, vai atrás porque isso é uma leitura excepcional. Você não vai se arrepender de jeito nenhum. O Morrell, ele é um mestre das palavras. Aguardo o lançamento da Dark Side que vai ser demais. E é isso. Vou ficando por aqui. Mas antes, cabe mais um recadinho, galera. Quero lembrar disso aqui, da agenda do Pipoca e Nanquim, Nanquim, cuja capa foi desenhada pelo Tobias Daneluz, que é um grande fã de Rambo. Deveria ter chamado você aqui, Tobias, para conversar comigo sobre essa franquia sensacional. A agenda do Pipoca e Nanquim é um produto exclusivo do nosso site. Dá uma procurada lá no pipocananquim.com.br. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Comenta aí, fala nos comentários o que você achou, se você curte Rambo também. Assim que você assistir Rambo até o fim, traga para nós as suas impressões. Se você já leu David Morrell, corrobora aí comigo se ele é ou não é um gênio, um dos grandes escritores contemporâneos dos Estados Unidos. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma